Tá cansado de perder no UTEI e quer dar aquela upada brava no seu time? FIFA com a SBAE tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. E aí, fala meus amigos, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, meus brothers. E dessa vez, o assunto da hora, rapaziada, é o quê? TOTS. TOTS que foi anunciado, vem amanhã. E eu vim com esse vídeo aqui pra falar pra vocês tudo que vai acontecer durante esse evento. Então, se você quiser saber, presta bastante atenção, não pula nenhuma parte do vídeo. E vem comigo até o finalzinho, vai ser um vídeo rápido pra caramba, no máximo de uns 8 minutos. Onde você vai entender tudo que vai rolar aí nesse evento, tá? Pra começar, rapaziada, pra quem não sabe o que é TOTS, é o Team of the Season. Onde a EA manda aí 23 jogadores de cada liga. Talvez pode sim ter mais jogadores com objetivos diários em DMEs. Mas a gente vai falar já já disso. Dos jogadores mais constantes, então, da sua liga, né? A gente vai ter 23 melhores jogadores da Premier League. Vamos ter 23 melhores jogadores da La Liga, da Serie A Team, da Cálcio, né? Da Ligue 1 e também da Bundesliga, como da maioria das ligas que estão presentes aí no nosso tão querido FIFA. E o que acontece? Acontece que esse evento aí dá uma queda muito grande no mercado. Uma das maiores quedas de mercado do FIFA é sim durante esse evento. Por quê? Porque é um evento, rapaziada, onde tem o maior número de cartas no jogo, né? Quando entra mais cartas no jogo, é esse evento que tem 23 jogadores de cada liga. Você vai ver, já dá mais de 100 jogadores, com certeza. 100, 150 jogadores jogando baixo, tá? Vai dar bem mais. 200 jogadores contando todos os novos jogadores de novas ligas. Então, são jogadores bem usáveis, às vezes, hein? Jogador muito fraco, um jogador ali que você nunca nem ouviu falar. Um cara mediano lá, que é um overall 80, vem um overall 88, com um precinho ali de 60, 80 mil coins, onde qualquer pessoa consegue estar comprando para melhorar o seu time. Então, acaba sim que os jogadores usáveis, né? Tipo, desse valor, acabam caindo de preço, como é o exemplo do que aconteceu aí com jogadores top de linha, como eu já mostrei para vocês. E o pessoal pergunta muito sobre data, rapaziada. Datas dos Tots, então. Amanhã, né? Às 14 horas, vai sair os Tots da comunidade. E eu separei aqui para vocês uma prediction dos dias que vão sair aí, então. Então, no dia 10, né? Que é amanhã, sai os Tots da comunidade. E no ano passado, nos outros Fifas, né? Aí é intercalável. Por exemplo, uma das top ligas na sexta-feira, uma liga mediana na terça-feira. Então, por exemplo, como está demonstrado aí. Amanhã, dia 10, vem Tots da comunidade. Terça-feira, vem Tots da segunda divisão da Inglaterra. Na sexta-feira, Premier League. Na terça-feira que vem, vem Eredivise e Pro League. Na sexta-feira que vem, La Liga. E na terça-feira, Superliga e Arábia Saudita. Na outra sexta-feira, dia 31 de maio, Bundesliga. No dia 4 de junho, Liga Nois e Liga Bancomer. No dia 7 de junho, Série A Team. Dia 11 de junho, Liga da Argentina e Liga Chinesa. No dia 14 de junho, Ligue Yan, que é a Liga da França. Dia 18 de junho, né? Tem uma liga ali que eu nem sei que liga que é. Uma liga bem diferente. E no dia 21 de junho, então, pegam aí os melhores jogadores. Eles fazem uma seleção de todos os melhores jogadores. E disponibilizam em packs, tá? Acontece também de sair tudo isso. Todos os tosses de uma vezada lá no final. Então, a melhor hora de você abrir os seus packs que você tá guardando aí no clube, rapaziada. É sim no final do evento. Porque é uma chance maior de estar tirando mais jogadores. O que acontece também? Vem Squad Build Challengers. Isso mesmo. DMA. DMA aí pra você ganhar jogadores que não vem no FIFA. Por exemplo, eles colocam lá... Vamos supor, o Lucas Moura, que jogou muito aí contra o Ajax. Não vem em Tottenham, provavelmente. Mas como foi um cara que fez a diferença na temporada do Tottenham, né? Eles podem sim fazer um DME comemorativo pra ele aí no meio da semana. Colocar em objetivo diário, objetivo semanal. Com certeza vai ter muito jogador em objetivo semanal aí pra tá fazendo. Então, acontece isso também aí durante esse evento. A melhor hora de comprar jogadores, né? De montar o time, eu já fiz um vídeo sobre. Então, a gente não vai falar disso nesse vídeo aqui. E uma coisa da hora que acontece aí também baseada em investimentos, rapaziada. É que sai sim garantia de jogador da Team of the Season. A gente não sabe mais ou menos quando vem isso. Mas se você quer ficar ligadinho aí, rapaziada. Você pode colar aí no canal. Que provavelmente a gente vai sim trazer investimentos pra esse evento aí que tá rolando. Então o vídeo foi isso. Somente pra falar realmente de tudo que ia rolar. Acredito que eu não deixei nada de fora. Foi um vídeo realmente bem rápido. E se por acaso você gostou do vídeo, deixa aquele like insano. Se não for inscrito aí no nosso canal e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Tranquilão? Tamo junto demais então, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Aquele abraço. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.